Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal, mais um vídeo aqui de The Last of Us 2 Vamos continuar nossa missão aqui, nessa patrulha E vamos ver onde iremos parar Vamos lá, cavalinho Realmente os mapas estão gigantes, né? Deve ser melhor morrer igual ao Odin De derrame? Não, morrer de velho Viver bastante Você? Nem pensasse, isso arrisca demais Olha só quem fala Você deve acabar morrendo de hipotermia por usar tênis de lona na neve Hoje eu estou usando botas Opa, já está chegando na cidade já? Caraca Deixa eu aumentar um pouco o som do game aqui na minha zureba Trilha sonora do jogo sempre foi muito boa também Oh, acha bom dar uma conferida nas casas? Parece tudo limpo, mas pode ser se quiser Ainda deve ter suprimentos Bora Mas que casas? Quais delas? Conta aí o que você sabe desse lugar É só mais uma área evacuada Os infectados quase nunca chegam tão longe A gente costuma pegar eles ainda no perímetro Sei, sei Eu estava pensando em ver se o Joe quer ver um filme Opa Suplemento permite o aprendizado de novas habilidades Curtiss e Viper 2 Já faz um tempo que eu estava de olho nesse aí Cadê? Aqui A gente sempre viu uns filmes zoados de ação dos anos 80 Ele se amarra neles Beleza Na real, eu também gosto muito E você? O que você vai fazer mais tarde? O pessoal está falando em dar uma fugida Opa Parece legal Ler Me comportei bastante este ano Posso ganhar uma cachorrona Daquelas grandes De repente Eu toco o violão pra você Beleza Pelo jeito era de uma criança, né? Qual é a desse filme Curtiss e Viper 2? Então São dois comandos que se rebelam E saem pra combater bandidos Acho que é nesse que eles lutam contra espiões rusos Alguma coisa assim Tá mais interessante do que imaginei Então O mais novo O Viper Ele é ninja E ele manda bem pra cacete E quantos anos ele tem no primeiro filme? Ahn... Dez Peraí Quantos filmes eles fizeram? Ahn... Acho que foram Quatro Nossa Certo O Joel chegou a ver o último no cinema Não é doido? Aham Parece que dá pra subir ali, hein? Você acha que ainda tem alguém fazendo filme por aí? Deve ter Por que se todo mundo é assim que nem a gente? Pensei que ia pegar ali alguma coisa Opa Suprimentos Suprimentos Se alguém tiver uma câmera Opa É colecionável? Ah Essa eu não tenho Não é uma daquelas cartas de super-herói que você adora? Ah Sim Não Peraí Então você tem música autoral? Por que nunca tocou pra mim? Eu... Eu sei lá Ah Vai Me mostra o mesmo Não vou pensar no seu caso Que falar essas duas aí Vai dar o que falar, viu? Bora lá Vamos continuar aqui Vamos ver ali do outro lado Se tem alguma coisa Cara, tá muito sossegado Esse jogo Opa Não dá pra subir Já percebi que não dá Ali acho que nós Só dava pra entrar naquelas duas casas Aparentemente, né? Tem uma outra ali Mas na hora tá toda quebrada Vamos pegar o cavalo Deixa eu ver Tem mais alguma coisa pra cá Ah, tem uma casa aqui, ó Mas aparentemente Não tem nada lá dentro Não dá pra entrar Então Pegar o cavalo, fia Montemos E... Bora caminhar Porque a caminhada é longa Mas ela é lerdinha Vamos, fia Espero que vocês estejam gostando da série Tô tentando não fazer vídeos muito longos Verdade Pra não Ficar pesado pra assistir, né? Apesar que eu sei que tem gente que assiste os vídeos acelerados e tal, né? Opa Eita, eita, eita Ai, meu, só falta esses cavalos morrer, cara Ai, que medo Parece que os infectados fizeram isso Quantos deles devem precisar pra derrubar um alça assim? Mais de uma Cadê esses putos? Bora procurar Bora procurar É Tá com marca de sangue tudo pra cá, né? Eu tive a impressão que eu ouvi barulho Estão ali dentro Opa Pelo jeito eles entraram por aqui Agora tem que ver se tá de costa Tá, tá de costa Caraca Eita Ah, ela é braba, hein? Ah, ela é braba Se pá, a gente consegue dar a volta até os fundos do mercado Boa ideia Ou não, né? Aqui não dá pra tirar nada Eu tô dando uma olhadinha aqui Porque itens, itens, itens Aparentemente só tem carta Olha, aqui tem uma porta ali que abre Mas deixa eu ver aqui atrás Aparentemente não tem nada Trancada A porta está Costumou se abrir pelo outro lado Ah, eu tô dando uma porta ali que 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 eu tô Mais ou menos, ainda bem que o jogo dá um temposinho ali. Entrou para o outro lado aí. Ué, por onde eu vou sair aqui? Aí, galera, pela aí, pela aí, pela aí, ali, ali, já achei. Opa, tem mais itens aí, para a gente poder dar uma melhorada na arma depois, botar um... Ainda mais corredor porque eu acho que o que eu vou sair aqui é para o outro lado? Vai, pega outra, aí, pega outra! Diga! Diga! Meu Deus do céu, caraca, velho, caraca, aí, caraca, aí, caraca, adeus, não, deu muito certo, não, deu muito certo! Ai, caraca, velho Blá, 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 blá Caraca Deu muito certo, não Tem um bloco É, mesma coisa que tinha no outro bloco Pra jogar É, cadê? Eu não tenho mais munição pra... Ah, eu tô tentando dar reload, mas na verdade já Tô completo de munição ali Que não Poxa, tá difícil achar item, hein Eu já achei, tudo bem que eu achei já algumas É, munições, mas Itens mesmo pra craftar coisa e tal Isso aqui é pra carregar na mão? Ah, vou levar, porque às vezes é bom pra dar uma Jogada na cabeça de alguém Olha, tinha armas aqui Acho que não tem nada aqui Engraçado, quando eu uso essa Essa visão além do alcance Ela pega e aí deita Aqui tem alguma coisa pra abrir Não, ela pula Também não Não liga nada aqui Ah, tá Tá falando de subir aqui Tem um buraco ali no telhado É, pra entrar acho que vai ter que ser por aqui, não vai? Não Já vi que tem que passar aqui por debaixo do caminhão Aqui embaixo Picar de olho aqui, pode ter os... Caraca, véi É esse jogo É quadrado, 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 é quadrado Eu também queria... Não precisava morrer muito velho não, mas... Deixa eu gravar pelo menos o jogo Caraca, véi Que susto É, The Last of Us aprendendo com os games de jump scare aí No outro jogo não tinha tanto isso, né? Deixa eu dar uma entrada aqui E ver se tem itens aqui, ó Aqui uma cartinha pra quem quiser ler Deixa eu ver, tem como virar Não Opa, pegando os itens errados aqui E aparentemente não tem mais nada E agora? Subimos aqui Pra onde que dá pra ir? Tem como chegar no telhado? Ah, sei não Se você não sabe, imagina eu Opa, tem aquilo a ver Não Talvez tem que subir em cima do caminhão Mas deixa eu ver se não tem nada escondido por aqui Não Não dá pra subir Ah, aqui, ó Sabia Por aqui Aqui, rapaz, é parkour Agora tem que tomar cuidado Com certeza Com certeza vai ter treta aqui Entrei Aqui não precisa de Eu tô aqui pra isso, né? Principalmente itens para melhorar as armas Queremos fazer upgrades aí, com certeza Agora que eu vi como que tá minha vida, cara Que loucura Que loucura Agora, beleza Aí Eu tenho que ir aprender toda essa mecânica aqui Vai levar um tempinho Mas vai dar tudo certo Ai, meu Deus Agora vai ter aqueles bichos Ai, que grandão Se tem esporos Tem aqueles Aqueles bichos que são Eles estão aqui há tempo já Fica ligada nos infectados mais velhos Tá Isso faz parte do mercado? Sei lá Parece que estamos em cima Você encontrará componentes de forma fragmentada Eu tô achando bastante coisa até agora Cara, a ambientação do game tá muito show É diferente, né? Quando o jogo já é feito pra uma outra geração Porque o remaster Na verdade Era o 3 Só que bonito, né? Mais bonito Com as texturas melhoradas e tal Mas ele foi feito pra 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 geração Anterior, né? Agora você vê a diferença Quando o jogo é feito Já para Uma nova Geração Não que O PS4 Seja Uma nova geração Mas eu digo Uma geração posterior, né? Vamos dar uma olhada aqui Tem uns refri ali Mas não dá pra pegar O jogo ele tem uma granulação na imagem Que eu queria poder tirar Eu já dei uma baixada no Aquele blur, né? Eu não gosto muito do blur Então eu já dei uma tirada Mas Ai meu Deus Caraca, velho Ai meu Deus Caraca, velho Meu filho De fã Agora ferrou Agora ferrou Abata furtivamente os instaladores Eles não enxergam a luz Nem nada, né? Não Pessoal Empurre levemente Para Movimentar em silêncio Eu tô devagar Meu Deus Eu tô muito devagar Aparece triângulo Aparece triângulo Isso Isso Agora Ela não vai ajudar A matar os bichos Não Porque esses daqui Tem que tomar cuidado Com a super audição Deles, né? Cadê? Tá ali Deixa eu ver se ele vai Vim pra cá Se ele vier Eu posso parar Também Porque ele não enxerga Vem, fi Vem Pera aí Vamos lá Que ele não passe Nossa Deu um digre de brado Precisou Se nem se esquivar Aí Caraca, velho Com certeza Tá falando a minha Também Porque eu Sou muito chegado Nesses paranauê Aqui não Tá cheio Deixa eu ver se dá Pra pegar alguma coisa Das prateleiras Aqui Aparentemente não Nossa Eu pensei que tinha um cara Ali no canto Ô Doutor Charles Achei a porta Me ajuda Ajuda, ajuda, ajuda Vamos lá Aí Muitos itens Deixa eu ver Já dá pra Ah Coquetel Aqui Valeu Incendei a área De impacto Mantenha pressionada L2 E R2 Pra arremessar Maravilha Eu sou Eu sou Não Acabou É Pelo jeito Não mesmo Mas Deixa eu Olhar tudo direitinho Aqui E agora Começou a coçar Meu nariz Cara Eu tenho um problema Que eu não sei Toda vez Que eu vou gravar Um jogo Assim Mais Que nem Tipo Esse daqui Não sei O que acontece Cara Agora Eu vou ter que subir Ali, né Acho que Eu já peguei Tudo Apagar a luz Só pra É Tendo outros Aqui Tem umas coisas Aqui O que é melhor As corredoras Primeiro É Não sei Se é o melhor Mas Temos que Temos que Fazer o que É O que é Preciso Aqui Apaga essa luz Aí, filha Tudo bem Que normalmente Os companions Eles não Não chamam Atenção, né Pelo menos No 1 A L Meu Deus Tem instalador Tem Aí Caraca Véi Tenta Pegar Aqui Tá Difícil Que esse daqui Enxergue Entendeu Opa Atentão Eu sempre esqueço Do S1 Tento Escaping 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 Peraí Ajuda aí Não tira Nada Aí Caraca Véi Ai, precisa de um arranjo Arranja munição urgente, cara Que agora... É, quando a pessoa se acha muito, aí que... Olha aí, tem itens caídos aqui Calma aí, calma aí que temos que dar uma olhada aqui nos itens O problema é que eu ainda não me liguei ainda nessa... Na esquiva, cara Toda hora eu ainda tô meio perdido na esquiva Aparece escrito ali, mas... Eu acabo esquecendo aqui E ajuda pra caramba Deixa eu ver que tem uma salinha ali atrás Vou dar uma olhada aqui Parece que não tem nada Porta fechada Pô, ficou uma porta trancada que falou lá que abria pelo outro lado, né? Talvez seja por aqui, não sei Nossa, uma área tão grande assim, não tem nada, cara Deve ter algum segredinho aqui É, duas munições Não dá pra subir Aparentemente não Então, ia aparecer lá que tinha uma porta Que era possível abrir pelo outro... Opa Ai, tijolo Também tô cheio Deixa eu ver se dá pra fazer mais curativo Porque já não... É, é bom fazer, né? Aí Tinha basicamente nada de interessante ali Falou... Opa, peraí Que tem um itenzinho aqui Que que é isso? Aí Acho que ganhamos a nova... Deve aguentar a gente Nova habilidade Aí Muita confiança nessa hora, hein? Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha aqui de novo, cara Poucos itens pra pegar Ok Mantenha pra esse lado L1 para subir mais rápido Nossa, aquele barulho do vento Cadê? Ela não vai ficar com essa corda, não? Acho que não Por aqui Não vai ficar com essa corda Eita Falta muito pro posto É logo depois da próxima cidade Tô na sua cola Tamos na sua cola Vai, Fih, corre agora Porque o frio apertou Nossa, cara Eu tô sentindo Aqui em São Paulo tá bem frio Enquanto eu tô gravando esse jogo Coitado dos cavalos também Mas tá bem imersiva O clima A ambientação Tá bem legal É, voltar agora Nessa altura do campeonato aqui Tem que pensar mesmo Poxa Vai, Fih, anda aí Nossa, tá parecendo com as crianças chatas, mano Tá muito longe E agora? Vou ter que procurar Pô, mas essa menina Também é dose Nem esperou Aqui eu tô dando a volta já E agora? Agora eu também já tô meio perdido Não sei se eu Aqui Nossa, que susto O cavalo podia dar uma corridinha, hein Só pra dar uma acelerada aí pra nós Deixa a porta comigo Deixa a porta comigo É, vamos dar aquela Aquela geral Da engasgada com o ar aqui Pô, esses computadores aqui Devem rodar, hein Os joguinhos muito bons Peraí, tem uma porta aqui A porta ali eu já vi que abre Mas eu quero ver pra cá Se não tem itens É, eu não sei Acho que tem que chegar bem perto Pra o item aparecer, né Aí, ó Quero ver o que tem ali atrás Quero ver o que tem ali atrás Talvez tem que dar a volta Porque eu não sei se dá pra Simplesmente Quebrar ali, né Deixa eu ver aqui Olha lá Quebre os vidros com Garrafas e tal Cadê? Eu não tenho nenhuma garrafa Tá falando que eu tô cheio Mas deixa eu pegar uma garrafinha aí Deixa eu ver se eu bater aqui Olha aí Eu não sei, mas tem muita peça Será que aqui é o primeiro lugar Pra gente fazer uns upgrades? Tem certeza? Tem Quem mais é mexer com essa merda? Mas por que ele ia esconder isso de mim? Aí sim, hein Eugene e Lyndon Certeza que essa casa é do Eugene Ele era vagalume? Ele serviu com o Tommy Não fazia ideia É Se meteram numas paradas sinistras Peguei tudo Ele disse que explodiu um posto de controle Na quarentena de Denver Matou três soldados E dois civis Cacete Ele também me contou Que torturou um general da Fedra Com o Tommy Mas sei lá Não acredito que o Tommy faria isso Ainda bem que não tem pilha na lanterna, cara Opa Ele e o Joel Fizeram muita coisa pra sobreviver Depois do surto Isso, carta colecionável Spark Estamos já achando os colecionáveis aqui, rapaz É sempre bom Depois, lógico que eu vou jogar esse jogo de novo Com calma Sem precisar Se preocupar com a gravação Porque Querendo ou não É uma Você tem que Tomar cuidado Panorâmica Ah, tá Eu não sei Eu só sei que eu tô achando peças Peças E eu quero peças De arma Porque eu quero dar uns upgrade Vamos aí Pra quem quer dar aquela lida Ele deixou a família Pra entrar nos vagalumes Pesado Deixa eu ver Dá pra virar Ah, tá Tem a foto deles ali E o Jim Ela não tá usando Olha aqui, rapaz A mesa Olha a mesa Eu acho que é aqui que a gente vai fazer os paranauê Mas vai ter que ligar o gerador primeiro Acho que isso aqui vai ser uma nova mecânica pra liberar Aí eu tenho que tocar aqui na hora certinho Vamos ver agora Como é que faz aqui Estabilidade Parece ser Se promessor escassos Usa recursos com parcimônia Tá bom Bem, como eu vou usar Acho que mais a pistola, né Cadência de tiro Substitua a mola do campo Para aumentar a cadência Estabilidade Acho que melhor aqui Primeiro é aqui Só na gambiarra, rapaz Beleza Estabilidade Não, estabilidade já foi, né Cadência de tiro Coice Aqui não dá pra fazer mais nada E na outra arma aqui Olha que da hora Mas eu não tenho pontos suficientes Eu tô zerado agora E pelo jeito vai ser difícil, né Nós já demos uma pequena Um pequeno upgrade aí na Olha lá Tira a munição Coloca de volta Interessante isso Agora aqui Bem, aqui não tem Não tem nada Já peguei tudo Bem galera, agora que eu vi que já passou de 30 minutos E eu tô tentando manter os 30 minutos Mas finalizamos aí com Fazendo o primeiro upgrade na arma Espero que eu consiga fazer vários durante a campanha É isso aí Valeu Até a próxima E Paz Tchau 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 Tchau